Não, ele mesmo cortou a própria cabeça com o facão, não satisfeito. E essa história aí do facão na cabeça, como é que foi? Você foi cortar o fio? Eu fui cortar um fio, bati na testa, aí ficou com o meu vô como suicida, entendeu? A polícia foi chamada na casa dele, chegou lá e ele tava com a garroncha véia. Não, cadê a garroncha? Tem aí a garroncha? Ele com a garroncha véia. Polícia foi chamada porque ouviu um barulho de tiro. Olha o que ele diz, olha a motivação. Não, ele disse o seguinte, ó, tava só testando, atirei num gato. Não, não, eu tenho aí esse trecho? Esse rapaz é um gênio. Você atirou no que? Na parede? Pra cima? Atirei num gato lá. Doido? É sério? Não, mas eu só atirei pra espantar ele. Mas não acertou o gato? Acertou não. É aquilo que eu digo. Era pra ser um programa mais sério, né? Mas cada maluco que me aparece, cada doido com sua mania.